O que a Carolina traz é uma visão de dentro para fora, de dentro de uma realidade que sempre foi colocada nos livros, na literatura brasileira, o cultiço é um bom exemplo, mas de um olhar do exterior de alguém que está, o ponto de vista de alguém que está observando e tendo as suas impressões, quando Carolina traz de dentro para fora, ela rompe sim, ela rompe com uma narrativa da literatura brasileira. Carolina foi aplaudida como daquele lugar sai uma escritura, como se fosse alguma coisa exótica, sendo que se a gente se debruçar nos escritos dela, a gente percebe que era uma... o objetivo de vida dela ser escritora. Então ela tinha uma disciplina de escrever, ela escrevia loucamente. Eu estava escrevendo aí a Vera, a Vera Eunice quis pão. Eu parei de escrever, fui arrumar pão, voltei e escrevi. É essa disciplina de escrever de Carolina que sempre, sempre me motivou. 1 1 1 2 5 1 2 3 9